A Velar é Vila Nobre É uma terra operária De labor sempre constante Sua gente é temerária Persistente e elegante A Velar, Nobre Vila, terra e imparco o sal Nobre Vila é escultura e tradição Nobre Vila, orgulho de Portugal É uma vila famosa E na Junta de Freguesia a porta aberta a toda a população para que possam verificar e analisar as obras e as melhorias que foram feitas aqui no edifício da Junta Vai decorrer no sábado, domingo e segunda a Feira do Artesanato Local Portanto, o Artesanato relacionado com o Avelar Vão estar aqui vários expositores No sábado teremos um jantar dos avarenses onde prestaremos uma homenagem a uma pessoa que é muito querida ao Avelar que é o Dr. Manuel Medeiros que se realizará na Zona Industrial do Campo Reis na restaurante da Timatilde onde iniciará às 20 horas depois decorrerá um baile com os acordeonistas e com uma vocalista que é Zeca e supostamente com os Amigos da Gaita Nobre Vila é escultura e tradição Nobre Vila, orgulho de Portugal Se tem preocupado com o jantar de homenagem ao Dr. Manuel Medeiros e ao dia e também ao dia da festa da Vila as pessoas ainda se podem inscrever? Sim, as pessoas ainda se podem inscrever estão ainda há tempo e faço-vos é que venha de facto muita gente porque este dia é extremamente importante para nós porque é o primeiro jantar de convívio dos avarenses É um jantar que queremos que se repita todos os anos ao mesmo tempo também o que nos interessa neste momento é as homenagens que anualmente iremos fazer neste caso concreto é a primeira que é a homenagem do Dr. Manuel que foi uma pessoa muito querida foi uma pessoa muito honesta muito trabalhadora enfim, foi uma pessoa que nos serviu de guião para talvez para a nossa vida de honestidade e no trabalho e na dedicação que ele teve ao avalar é a mesma dedicação e é a mesma maneira também como nós e para mim e para as minhas pregas porque estamos todos no mesmo barco é esse espírito que temos é trabalhar Como é que as pessoas podem inscrever-se neste momento? As pessoas em qualquer momento da junta de freguesia qualquer pessoa, qualquer, o presidente, o secretário, o tesouro todos nós temos bilhetes e há outras pessoas que trazem bilhetes No domingo teremos um festival hípico que se realizará na zona da Varja e na segunda-feira teremos a tradicional sardinhada junto aqui ao edifício da junta que estará aberta a toda a população sardinhada ebrou à descrição para toda a população e com o bailarico de novo com os amigos da Gaita e com a Zeca Nobre Vila Tua gente é vaidosa Nobre Vila Na tua festa da guia Por aquilo que vemos aqui ao redor as obras da junta de freguesia não se limitam só ao exterior mas também ao interior As obras daqui da junta remodelámos na totalidade do edifício no interior e na parte exterior e aqui também a calçada portanto efetivamente são obras que vão estar prontas daqui até sexta-feira para que as pessoas possam efetivamente analisar aquilo que foi feito ao longo destes meses Sem trabalho, sem esforço, sem dedicação nada será feito para isso pronto o aspecto hoje está assim delicado para esta entrevista mas pronto a gente anda aqui no duro no trabalho e é assim que as coisas aparecem Nobre Vila de trabalho e nobre dia Nobre Vila Tua gente é vaidosa Nobre Vila da tua festadaria Trabalho, dedicação e muita honestidade naquilo que nós fazemos em prol da Vila do Alvaro A nossa ambição não é parar só por aqui temos outras em vista mas vamos fazendo digamos conforme as nossas possibilidades e serão programadas para os próximos meses e os próximos anos Nobre Vila A tua gente é vaidosa Nobre Vila da tua festadaria